Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar o 13º episódio da série Brink Point 2 ou Ponto de Frenagem 2, como vocês preferirem. Bom, no episódio anterior a gente viu aí a Kali no GP da Grã-Bretanha, alcançando mais uma vez um ótimo resultado, né, porém por isso, para isso, nós tivemos mais uma vez uma rixa entre ela e o Aidan Jackson, né, ela estava mais rápida do que ele, ele estava se negando a deixar ela abrir caminho para que ela passasse e pudesse buscar melhores posições assim como foi feito, né, então a gente teve que forçar ali uma ultrapassagem para cima dele e conquistar pontos aí dentro da corrida, beleza? Então vamos ver aqui o que acontece no 13º episódio, o que nos espera. Tinha problemas de comportamento. É muito complicado. E eu te falei, eles não precisam saber disso. Bom, a decisão é sua, claro. Mas acontece que eu não gosto de mentiras. Falamos disso depois, pode ser? Que tal sermos breves? Ou que tal darmos um pouco de tempo ao Cásper? Isso não estava programado. Está ocupado demais para nós? Desembucha, Cásper. Andrew, por favor. Podemos começar? Sim, o Aidan tem uma reunião marcada na Mercedes. Chega! Já cansei, ok? É disso. É disso que precisamos falar. Precisa acabar, entenderam? Se não nos unirmos agora... Se a gente não se unir, aí já era. Espera, o que isso significa? Andrew? Se a gente não acabar em pelo menos 5º lugar, a Butter Global vai sair e não vamos encontrar outro financiador. Não agora. Espera, o que? Cásper? Sim, é verdade. Então acabou pra gente. Andrew. Estamos acabados. Perfeito. O meu pai me traz pra Connersport e logo depois ameaça fechar a equipe. Por que ele faria isso? Ele é assim. Bom, é isso, né? A gente já tinha visto ali no episódio anterior que eles estavam pensando em contar isso pra eles, pra ver se eles se uniam em cumprir o objetivo e não prejudicar a equipe. Então vamos ver se isso acontece daqui pra frente. A gente chegou no Grand Prix da Áustria, que é exatamente o próximo grande prêmio da Fórmula 1 Real. Capítulo 13, com previsão de chuva no Grand Prix da Áustria. A Connersport espera que a aposta de uma parada é nos boxes precoces de frutos para a Cali. Então, provavelmente aí vamos ser chuva. A primeira vez que a gente vai pilotar com chuva no Formal 2023. Vamos ver se tá mais pilotável do que o 2022, que era praticamente impossível de se manter na pista. Então, vamos ver aí como que está essa situação. Grand Prix da Áustria, nove voltas dos instantes. De ataque de intermediário. E o principal objetivo, vença a Alpine e a Alfa Romeu. Parece que a gente colocou pneu intermediário antes da chuva de fato começar, né? Deu uma travada aqui já. O Aiden tá vindo pra parada dele. Aqui já vem mais... Ok, os oficiais da prova agora desligaram. DRS, DRS nativo agora. A diferença com o carro da frente é de 1.7 segundos. Estacionamos ali na saída, precisamos segurar. Tentar que tracionar sempre de 1.4 segundos pra gente ter mais estabilidade. Parece que o tempo vai secar dentro de 5 minutos. Se a gente consegue pegar ele na próxima reta. Distância para o carro de trás. Carro de trás, 2.5 segundos. O caso, ele foi. A gente tem que pegar o Zu agora, que tá em nono. Nada a nada aqui, Kutisunoda. Que manobra? Até parece fácil pra você. Chua é difícil, tá, galera? De jogar na chua, né? É, de lá essas coisas também não. Assim como eu não sei com a atração, né? Melhor. Mas continua difícil. Tem mais sete voltas aí. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 4.2 segundos. Vem chegando aqui no Magnussen. Estacionamos ali de novo. Por dentro. A ultrapassagem. Alonso e Zu estão aqui na nossa frente. É objetivo. A ultrapassagem. A ultrapassagem. A ultrapassagem. A ultrapassagem. de primeiro trabalho, né? Que nós 문ja a gente que tem que fazer. É o que a gente quer trabalhar com o meu. Não a frente do novo lugar, né? Então, Zu passa a ser o próximo. a gente vem aqui para dividir com o Zul, conseguimos aí tracionar, atingimos aí o objetivo do Zul, agora tem um Ocon ali em sétimo, achamos que pararia por aqui né, a gente tem um Ocon em sétimo agora, estamos satisfeitos por estarmos com os meninos certos agora, o Adalado com o Alonso, consegue ultrapassagem, deve ficar um pouco mais calado aqui galera, porque o Adalão acho bem tenso, Jackson, Ocon, os dois pontuando então, é o ideal para a equipe, aqui não bloquear, difícil tracionar aí nessa curva, demorou um tempo ali até os pneus ter aderência, tem combustível para cerca de cinco voltas, já que sonhou com a frente, a gente vai bem lá fora para não atrapalhar o Jackson, consegue a ultrapassagem, a gente vai bem lá fora mesmo para evitar de bloquear muito ele ali, a gente consegue botar por dentro ali do Ocon, fazer ultrapassagem, voltas na frente, faltando três voltas, totalmente possível para a gente conseguir, continuar aqui no sapatinho, consegue aproximação, já tem possibilidade na próxima reta de ultrapassagem, grandeza e ela é caindo bem, está no salário, tenha 19, tracionamos bem, Você tem que botar o pé e esperar o carro responder, senão roda fácil. Na chuva em geral é assim, né? Você tem que dar aceleração e esperar o carro grudar, senão... A gente conseguiu, pessoal. Os oficiais aprovam agora. Ligaram DRS. DRS ativo agora. O que a gente faz? 2 voltas só e ninguém é parado. A gente vai se manter aqui. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Tem um objetivo bônus que é chegar nas 5 posições e é a posição do Stroll que está à nossa frente aqui. Se a gente consegue lançar ele. Ele está quase 4 segundos. O que vai acontecer, gente? Vou centrar aqui para ver se a gente consegue chegar. Aqui como a pista secou, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, é a última. Você está aumentando o espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos por volta. Quase que a gente roda ali agora. Conseguimos trazer o carro de volta. Vamos lá. 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 Cali, bela corrida. Como assim provar que estava errado? Só estava tentando te parabenizar, só isso. Provar que estava errado sobre o que exatamente? Não quis dizer nada com isso. Apenas dizer muito bem. Mas me fazendo lembrar que você mal acredita em mim. Você é impossível. Mas sério. Bela corrida. Você disse que manteria ele longe de mim. Eu vou falar com ele. Como ele se meteu na comunicação? Eu não sabia. Ele só entrou. É, ele vai fazer o que quer até alguém impedir ele. Eu vou falar com ele. Olha, você conseguiu um ótimo resultado hoje. Vamos deixar o seu pai pra lá, beleza? Sim. Ótimo. Pelo jeito, ele já encontrou outro pra cochichar. Ela também não é nada fácil, né? Aqui o número da Cali novamente. Um dos e-mails. O telefone de sempre. Agora é o Casper, não a mãe dela. Casper? Olha, eu adotei medidas pra restringir o acesso ao rádio da equipe. Obrigada. O seu pai convenceu o Jeff, dizendo que ele não pode proibir o dono da equipe de usar o rádio e blá, blá, blá. É, o Jeff é bastante influenciável às vezes. Mas você precisa aprender a tolerar o Dave Dorff. Ele vai estar nesse evento de imprensa mais tarde. Ah, é? E o que aconteceu com ele? Farei tudo o que puder pra manter ele longe de você. Administrar uma equipe é assim. Mas isso foi escolha sua, certo? Você decidiu isso? Eu tenho que agradar muitas pessoas. Não é fácil. Pelo jeito, algumas são mais importantes que outras. Tô fazendo o que eu posso, Cali. Olha, eu tenho que ir. Até mais tarde. É aqui sobre outra ligação. Agora sim a mãe dela. Mãe. Cali, acabei de ver sua mensagem. Provar que estava errado? Ele me tira do sério, mãe. Eu sei que eu não deveria, mas é impossível. Dave Dorff e seus joguinhos? Diga alguma coisa pra ele, Cali. Não deixe barato. Eu já falei com ele. E? Disse que não era nada demais. E que fiz boa corrida hoje. Inacreditável. O que você esperava? Uma desculpa? Eu não sei o que fazer. Continue pilotando, Cali. É o que você pode fazer. O resto é a dor no barato. Ainda era fosse tão simples. Verdade. Não queria estar na sua pele, querida. Depois a gente se fala. Tchau, mãe. Aqui falando sobre a coletiva de imprensa, né? Que vão estar todo mundo. Aqui, parabenizando pela estratégia de pneus. Se continuarmos assim, vamos acompanhar o ritmo das melhores equipes. Aqui, a assessora de imprensa pedindo cuidado com o que vão falar, né? Na imprensa, porque a imprensa já está especulando sobre a situação financeira da equipe. E aqui, o novo protocolo de autorização do rádio, né? Falando, enfim, que apenas os engenheiros vão poder falar com os pilotos para evitar que o pai dela fale com ela novamente. Edes sociais. A Corne Sport foi a única que a equipe calculou perfeitamente a estratégia dos pneus. Quem esperava por essa? Depois de uma série de erros, né? A gente conseguiu acertar uma. Deve estar difícil para a favor do entorno da equipe, mas esse é o seu lugar. Que bom resultado para a Corne Sport. Akerman está fazendo um bom trabalho para manter o foco dos pilotos. Não vejo a posição dele agora. Não invejo a posição dele agora. Vamos ler aqui mais três. Não vamos perder a Corne Sport. Não vamos perder a Corne Sport, não é? Eles estão indo muito bem nessa temporada, apesar de tudo. Não imagino uma equipe como essa sofrendo para achar investimentos, ou até alguém que a compre. E aqui, as melhores são na chuva. Vamos. Notícias. Nick Lauda é a curva com seu nome, um tributo digno e uma pista como Spielberg é famosa pelas curvas fechadas e por subidas e descidas em Guinness. Mas agora o lugar tem um pouco de fama, de uma lenda austríaca. O grande e saudoso Nick Lauda. A primeira curva do Red Bull Ring agora será chamada para sempre de Nick Lauda Curve, numa homenagem ao tricampeão mundial que apareceu em maio de 2019. Lauda é a única austríaca que tem vencido no Grand Prix em casa e pelo presidente não executivo da Mercedes, a MG F1. A outra curva de Spielberg já tinha recebido o nome dele, mas foi excluída do traçado após uma reforma. Agora o nome do piloto volta ao Red Bull Ring. Lauda, que também é recordista contra os pilotos de pole position nessa pista. O futuro da Cone Sports. Será que Butter Global vai suspender o financiamento? Fazendo as comparações com Manor Racing, Catredan e HRT, muitos especularam sobre o futuro da Cone Sports da categoria, o que seria preciso para a equipe Splak em plak mais de uma temporada. O desempenho da equipe está longe de ser desastroso, ela mostrou uma força competitiva na forma 1, porém, como sempre o dinheiro é que manda e Davidoff tem falado pontos sobre as finanças da equipe, muito suspeito. O burburinho de certos cantos e padrocos sugere que a equipe não tem sido um sucesso financeiro que os investidores esperavam e que levante suas questões sobre o futuro futuro. No mínimo, não podemos dizer com toda certeza que a Cone Sports vai participar da próxima temporada. As equipes Manor Racing, Catredan e HRT entraram em processo de insolvência quando deixaram o esporte e todas tinham dívidas enormes a pagar. Bate-papo na pista, Davidoff sobre a Cone Sports, a oportunidade de nos reunirmos com o principal financiador da equipe, Davidoff Butler, nos garante que ele confia e não interfere no comando da equipe, deixando isso bem claro. Ele não interfere na mudança de rumo da equipe, nem mesmo no contrato da própria filha. Na verdade, a ideia foi do Ackerman, disse Davidoff, acredite ou não, ele era quem estava tentando me convencer. Eu sei o meu lugar, todo mundo dessa equipe se destaca no que faz e eu acredito muito em todos. A Cone Sports já enfrentou em duas temporadas na F1, Davidoff não nega as dificuldades da nova equipe. Ninguém vai se chocar se eu disser que é muito difícil disso. Ninguém tem pena da nova equipe do Glead e ninguém nos amizade. A F1 é muito plural. É isso. Vimos aí então que, mais uma vez, a Kere se sobressaindo na equipe. Isso gera incômodo no Aden, mas dessa vez não teve nenhum tipo de conflito. A gente acertou na estratégia em antes para o boxe ali com chuva. Conseguimos nos manter, atingir os objetivos que era superar a Alpine e a Alfa Romeo e seguir vivo para manter a Cone Sports viva também na F1. Aproveitando aqui para pedir para deixarem o seu like, o seu comentário também, seja ele positivo ou seja uma crítica construtiva sobre o vídeo ou sobre pilotagem. A gente sempre vai tentar usar isso a nosso favor para poder estar melhorando os conteúdos aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, do capítulo 13, agora. E nos vemos então no capítulo 14. Fui!